Parabéns, a cirurgia acabou, deu tudo certo e logo, logo você vai estar em casa. Você vai receber uma receita na sua alta como essa aqui. Bioflac é um anti-inflamatório. Tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias. Novalgina de 1 grama. Então, tomar um comprimido de 6 em 6 horas. Se você estiver dormindo, estiver tudo bem, não é necessário colocar despertador. Pode pular uma tomada. Se mesmo tomando a Novalgina e o Bioflac você ainda estiver com dor, você pode acrescentar o esquema Ultraset. Um comprimido de 6 em 6 horas. De forma alternada com a Novalgina. Por exemplo, se você tomou a Novalgina 9 horas da manhã, a próxima seria as 3 horas da tarde. Então, se ao meio-dia você já está com dor, você pode tomar um Ultraset no meio-dia. E assim vai. 9 horas a Novalgina, meio-dia um Ultraset, 3 horas uma Novalgina, as 18 um Ultraset, etc. A segunda página vem com algumas orientações que já foram conversadas e vão ser reabordadas logo à frente. Em seguida, vem as receitas específicas do Ultraset, que vai ser pedido pela farmácia. Você veste primeiro as pernas. Tenha cuidado para essa dobrinha estar bem localizada, porque se ela entrar virada para dentro ou para fora, vai ficar difícil depois de mudar. facilita bastante você botar a mão por dentro da cinta e ir puxando. E o fechamento, ele é feito... Eu vou abrir aqui um pouquinho o abdômen. Existem colchetes. E você vai colocando um a um. Você tem que ter cuidado para isso. Não criar uma dobra na parte de metal para dentro. Sempre não machucar. Depois você tem que conferir se está tudo certinho. Evite sol e evite tomar medicações derivadas de AS, ácido acetil salicílico. Caso você tenha alguma dúvida ou algum problema, ligue imediatamente para alguém da nossa equipe. Você receber um papel que tem o telefone de várias pessoas. Caso não consiga falar com uma, conseguirá falar com outra. Inclusive o meu telefone pessoal. E agora eu desejo boa recuperação. Nos vemos lá na clínica daqui a sete dias, quando tiraremos os pontos.